Queridos irmãos e irmãs, bom dia! O Evangelho desta quarta-feira, dia 30, está em Lucas capítulo 13, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, Jesus atravessava cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou, Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá, não sei de onde sois. Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá, não sei de onde sois. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaac e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. E assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. No evangelho de hoje, a prática da justiça é colocada como condição para entrar no reino de Deus, ou para se salvar, já que esta é a pergunta do evangelho de hoje. As duras palavras foram ditas a pessoas que estiveram próximas de Cristo, que beberam e comeram, ouviram seus ensinamentos em suas praças. Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça. Mas por que elas, então, ouviram estas palavras do Cristo, afastai-vos de mim? Ouviram porque não foram coerentes a esta proximidade. Porque mesmo estando sentados à mesa com Cristo, não o imitaram em suas atitudes. Porque mesmo tendo ouvido seus ensinamentos em suas praças, não o traduziram em amor concreto, não o levaram para a prática do dia a dia. Pois bem, hoje somos nós que sentamos à mesa com Cristo, que ouvimos seus ensinamentos. E aí, temos nós colocado em prática tudo o que temos ouvido? Temos traduzido em atitudes concretas tudo o que ouvimos e vimos do Cristo? Caso contrário, todas as nossas práticas religiosas não nos salvarão. Que assim como canta e reza Padre Zezinho, que Deus nos ensine que a justiça é condição e não uma opção da qual podemos abrir mão neste caminho que nos leva até o céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus abençoe o seu dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.